Olá pessoas, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou trazer favoritos novamente, sim, mas os favoritos de hoje são o que? Avon! Gente, eu sou uma consumidora assídua de Avon, tenho muita coisa e eu trago muita resenha pra vocês de muita coisa da Avon, então eu vou trazer assim o que eu amo de paixão, que eu não vivo sem e que eu gosto muito, quero compartilhar com vocês e saber se vocês também amam esses produtinhos, então bora lá assistir o vídeo! Temos aqui em primeiríssimo lugar, que eu já falei pra vocês que é uma coisa que eu amo, já não sei quantas vezes que eu comprei quantos tubinhos dele, mas ele é maravilhoso! Vamos gente, protetor FPS50 da Renil, eu já tentei usar outros, aqueles da Renil que é de tratamento, que vem naqueles potinhos, só que esse aqui eu acho que ele é o que fica menos oleoso na minha pele, como a minha pele é muito oleosa, então ele dá esse acabamento melhor na minha pele, eu acho que fica uma textura mais gostosa, um toque mais gostoso, ele dura mais tempo sem ficar tão oleoso na pele e ele rende muito, gente, isso aqui pro rosto e pescoço, assim, dia a dia, rende muito! Olha, ele tá cheinho, eu peguei novinho porque o meu outro tinha acabado, eu cortei, gente, pra vocês verem o nível, eu cortei ele pra poder raspar o restinho pra usar no meu rosto, porque é um produto que eu não vivo sem, assim, protetor solar, gente, né, independente do gosto, tem que usar todo santo dia, né, é um produto indispensável pra melhorar a nossa pele, pra proteger ela dos raios solares. Em segundo lugar, gente, eu acho que eu fiz os 10 favoritos, tá, não me atentei muito aqui na contagem, mas eu vou colocar. Em segundo lugar, que eu amo de paixão, é a linha de produto de cabelo e o que eu mais gosto são esses olhinhos aqui. Esse aqui, ele veio depois, né, se eu não me engano, faz um ou dois anos que eles lançaram esse aqui, esse pote maior. Esse que eu tenho aqui, o argã e coco, tenho o de coco e camélia, mas já acabou, já acabou. Ele é muito mais cheiroso que esse aqui, tá, ele é cheiroso, mas o de camélia eu acho que é muito mais, tanto que ele já acabou, e agora esse aqui tá na metade, sendo que eu já tô usando faz, meu Deus, mais de meio ano e é, ó, tá na metade, uso direto pra... E assim, ó, ele é um creme bem multiuso, tipo, você pode ir misturando o teu creme hidratante, pode usar como pré-shampoo, misturando shampoo, pode usar na hidratação, como você achar melhor. Pra finalizar o cabelo, ele é mil e uma utilidades. Então, maravilhoso. Esse aqui foi o primeiro, ainda aí, a versão que eu tenho é de embalagem de vidro, agora eles vêm todos em embalagens de plástico, mas esse aqui também, esse fluido aqui, gente, esse aqui eu também tenho muito tempo, olha só, e ele tem pra várias funcionalidades, tem pra quem tem cabelos lisos, tem pra cabelos cachados, tem antifreeze, daí vai conforme o seu gosto e o seu tipo de cabelo, então são, ai, minhas paixões. Amo muito esses olhinhos de cabelo, gente. Outro produtinho que vocês já estão carecas de ouvir eu falar, que eu falo, falo, falo desse produto, você já deve... Tá bom, mas eu vou falar de novo, porque vocês sabem que eu amo de paixão esse produto, que é a minha máscara. Gente, minha máscara é super choque, eu amo de paixão. Gente, essa máscara aqui, eu já tentei usar várias outras máscaras, assim, tem também as que eu gosto, da linha da Vond, né, da Colortrend, da Mark, só que essa daqui, super choque da Vondru, gente, ela é maravilhosa, e muitos vão concordar comigo, que sabem que essa bichinha aqui é danada, é boa, é top, tá? Então, não vou falar mais nada, vocês já sabem, ela é muito boa e ela entra com certeza aqui nos meus favoritos da Vondru, que tava em falta e agora voltou, graças a Deus, que eu amo desde que eu comecei a maquiar, eu uso é esse Mega Impact Preto da Vondru. Gente, vocês têm noção que esse lápis é muito preto? Ele é muito preto? Gente, ele é comparado a lápis de marcas bem famosas, tá? Eu vou passar um traço aqui, só pra vocês se sentem no drama do negócio, tá? E assim, ó, ele é um lápis super macio, tanto que eu coloquei aqui, ó, se eu quiser esfumar ele... Olha só isso aqui, gente. Olha o seguinte. É maravilhoso. Agora eu vou ficar com o dedo preto, mas tudo bem. Tem de várias cores também, ó, que dura, assim, ó, a noite toda, que vocês querem ir pra uma festa, querem fazer um esfumado bonito, querem fazer aquele olhão preto, aqueles moqueais, usem esse lápis que vocês vão amar de paixão, vocês não vão viver mais sem ele. Essas linhas que é bem antiguinho, que já mudou várias vezes de embalagem, mudou de embalagem, eu digo mudou a cor da embalagem, né, mas que eu gosto bastante, é o delineador líquido dele, então é um produtinho, assim, líquido, bom de passar, ele seca rápido. A pontinha dele, eu acho uma pontinha bem decente pra gente fazer um delineado, ela é bem móvel, você consegue, assim, traçar, né, tomando cuidado pra não ficar aquele borrão, mas eu gosto muito desse delineador da Avon, adoro, tá, gente? Já usei de outras marcas nessa linha líquida, mas eles eram meio plastificados, era um negócio estranho, esse aqui não, esse aqui é um negócio que tu passa e fica preto, e tu pode passar em cima do glitter que ele fica preto, ó o teste aí. E é muito bom, não é caro e é um produto maravilhoso da linha de maquiagem. Bastante, já uso há bastante tempo, vocês podem ver pelo estado do meu produtinho, o que aconteceu aqui, que é o meu lápis de sobrancelha, que eu acabei esquecendo de pedir nesse último, nessa última campanha. O pentezinho, que é essa escovinha pra você pentear, e no outro lado seria o lápis, né, seria o lápis pra você fazer o desenho da sua sobrancelha. Ele é um lápis super macio, não é daquele tipo que arranca pelo, ele rende, gente, olha aqui, ele tá aqui na parte do desenho pra vocês verem o tanto que ele dura, esse lápis, tá, que eu apontei até aqui porque daqui não consegui mais apontar, e daí também não tinha mais nada aqui dentro, mas ele rende muito, ele é um lápis bem compridão e rende bastante, daí você vai apontando e vai passando, e ele é muito prático, tipo, dia a dia você tá na pressa, porque você sabe, né, pegar pincel, pegar o gelo de sobrancelha, daí vai lá, vai fazendo traço, vai arrumando. Ai, gente, tem vezes que a gente não tem paciência, a vida é corrida e não dá. Então o lápis você vai lá, dá aquela penteadinha, passa o lápisinho, pentei e pronto. Outro produto também que eu gostei bastante, que eu achei que eu, assim, que eu não ia gostar, só acho que eles têm que diversificar mais no sentido de cores, é o corretivo. Eu gostei também daquele corretivo em bastão, só que o problema do corretivo em bastão é que ele é muito cremoso, então nas linhas ele acaba acumulando. Esse líquido aqui, ele é muito bom, ele é fácil de espalhar, o pozinho pronto também, é super prático e rápido. Eu gosto da cobertura dele, aqui ó, dá pra diluir, ele não é uma cobertura pesada, ele é uma cobertura bem leve, bem pra dia a dia, mas é uma cobertura boa de se usar. Rende também bastante esse produto, só acho que três cores, né, Avon? Por favor, né? Vamos botar ali umas oito ou dez cores no mínimo, pra diversificar mais e o povo poder usar esse produto pra também tá divulgando e mostrando que ele é bom, né? Mas gosto muito desse corretivo. O produto que a Avon, assim, supera, que eu acho que é uma das linhas, assim, que o pessoal mais compra, que mais gosta, além desses produtos que eu citei, assim, que no meu convívio de vendas de Avon, eu vejo que tem muita venda, muita procura, são os batons, tá? Tanto da linha Marque, quanto da linha Épique, que é essa nova linha, né? E tantos outros que tem, boa pigmentação, esse aqui, como eu falei, é nova, ó, o Camursa, lindo. Épique, tem protetor solar, então a embalagem é uma embalagem muito boa pra você colocar na necessidade. Esse aqui é o da Marque, é o Areia Matte, lindo essa cor, gente, lindo. Ele é um nude com brilhinhos, é assim, ó. A maioria das vezes está na promoção, e é uma linha, assim, que eu amo de paixão, gosto bastante. Eu acho que eu já repeti, amo de paixão e gosto bastante, umas 500 vezes. Mas é pra mostrar que eu gosto mesmo dos produtos, e vocês sabem que eu uso os produtos que eu mostro, tá, gente? E por último, que eu já me perdi na contagem, tem esse produtinho aqui, que é maravilhoso também, que são os pós compactos, assim. Eu acho que a Avon deveria investir em pós solto, sabe? Ó, Avon, escuta a minha dica aí, porque vocês vão... Assim, a Renew tem um pó muito bom, fininho. Esse pó aqui da Marque também, ele tem um efeito fininho, não é aquele efeito cumulativo, mas eu acho que vocês iam bombar no quesito se fosse pós solto. Eu acho que ia ser uma inovação da Avon, cheias de pele madura e pele bem oleosa. Esse aqui é o Beige Claro, ele tem uma textura bem fininha, ó, tem uma cobertura muito boa. Deixa eu passar aqui pra vocês. pés 35, essa linha aqui da marca, tá, gente? Então, assim, é um pó que se você, pra dia a dia, quer pelo menos ter uma cobertura, ah, eu não gosto de usar corretivo, porque é muito melequento, ah, eu não gosto de... Bem, o protetor é interessante passar, mesmo que o pó seja o fator 35, gente, você tem que passar pelo menos o protetor e vir com o pó pra dar aquele acabamento, porque é uma proteção a mais pra sua pele. Então, foram esses os produtinhos, assim, tem muito mais produtos que eu gosto bastante da Avon, mas essa aqui foi uma seleção bem... bem esmiuçada do que, assim, é o que eu uso dia a dia, que vocês acompanham, veem os vídeos, que são produtos que eu tô ali, ó, firme e forte, sempre falando, sempre lembrando pra vocês que são produtos bons e que valem a pena você adquiri-los e tá usando pro seu, né, pro seu dia a dia. Espero muito que tenha gostado desse vídeo, gente, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever lá no meu canal, ativar o sininho pra saber de todas as notificações que vão chegando de vídeos novos. Não se esqueça de colocar lá pra eu saber qual que é o produtinho que você também ama da Avon, tá? Que eu vou querer muito saber. Um beijo e até mais. Tchau!